Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem é do meu Nordeste, pra quem é do meu Brasil e pra quem tá fora do meu Brasil meus queridos seguidores um cheiro da Paraíba pra vocês, do meu Nordeste as praias mais lindas do Nordeste você encontra na minha Paraíba, minha linda João Pessoa minha Paraíba é linda demais a tiragem de agora a pedido de uma seguidora ainda vamos ficar juntos sequência dos vídeos gente, eu só vou fazer novos vídeos depois do dia 2 porque vou ficar em retiro esses dois dias vou me dedicar a minha cigana esses dois dias eu poderia reabrir na Casa das Ciganas a partir do dia 31 então, como eu devo isso a elas esses dois dias eu não vou temer ninguém que Deus abençoe todos nós que esse ano que se começa seja muito abençoado por Deus Pai e a Virgem Maria que Deus ilumine nossos pensamentos e nossas latitudes daqui a pouco eu faço isso daqui a pouco eu faço isso ainda vamos ficar juntos a pedidos de uma escrita tiragem número 1 tiragem número 1 tiragem número 2 tiragem número 3 Tiragem número 1, o cristal azul. Tiragem número 2, o cristal verde. Tiragem número 3, o cristal amarelo. Pausem, reflitam, sincronize sua energia com a mim e vamos obter a resposta. Tiragem número 1, ainda vamos ficar juntos. Para quem escolheu a tiragem de número 1, a resposta é um não. Esse relacionamento realmente aqui se fechou e não vai abrir novamente. Houve muitas falsidades e traições, amarguras, sentimentos ruins e muitas mentiras. Esse relacionamento ficou sem estrutura, eu sinto muito. Me perdoe para quem escolheu o tiro, quem tirou a tiragem número 1. Tiragem número 2, o cristal verde. Ainda vamos ficar juntos? Quem está respondendo é a Dona Maria satisfacada. Gente, quem tirou o número 2 é um sim enorme, um sim maravilhoso, um sim muito grande mesmo. Chegou as notícias, as transformações, o sol, os rios e a vitória. Se existe alguma amargura, algum emburrecimento na vida de vocês vai ficar para trás. Isso aqui é um retorno, é uma reconciliação, é uma renovação na vida de vocês. Ainda vamos ficar juntos? A resposta é sim, é um sim muito abençoado pela espiritualidade. Resposta número 2 respondida. Vamos para a tiragem número 3, o cristal amarelo. Ainda vamos ficar juntos? Quem escolheu a tiragem de número 3, saiu duas opções, duas respostas. Para quem é apaixonado por uma pessoa que é comprometida, ainda vamos ficar juntos? Vamos. Vocês vão ficar juntos sim. Só que esse relacionamento tende a continuar em segredo. Certo? Esse relacionamento não vai passar disso. Vejo muita ilusão pela parte da pessoa que está me perguntando isso. E para você que está separado, que não vive num triângulo amoroso. Se essa pessoa... Vocês ainda vão ficar juntos? Olha, essa pessoa vai te procurar. Sim. Mas aqui eu vejo você indeciso. Não, mas aqui não está a carta das nuvens. Eita, que legal, né? Mas eu vejo isso aqui. Essa é a diferença para quem... Para quem tem espiritualidade e mediunidade. O que eu vejo aqui é que você realmente essa pessoa vai te procurar. Só que o que eu vejo aqui é que você que não vai querer mais ela. Você vai analisar que essa pessoa não tem estrutura para ficar na tua vida. Que ela é uma pessoa não merecedora do teu amor. E essa ilusão aqui vai cair por terra na tua vida. E você aqui não... Você quem não vai querer mais essa pessoa. Vamos ficar juntos? A terceira tiragem é um não. Mas é um não redondo mesmo. Que quem foi machucado não vai querer mais essa pessoa. O cheiro nos vai para Paraíba, para vocês, meu bichinho. Aqui é bichinho mesmo. Tchau.